E aí, de diálex, MCC, faça as coisas com o bruxo da sua voz Me chamou pra fazer o punk, então vou te dizer Brota aqui na minha casa, então bora, vem Futei, 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 futei Me chamou pra fazer o punk, mas a galera do punk tá chegando Futei, 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 fetei A gente, Alex, ele existe, sem falsas coisas, com um bruxo vazão Me chamou pra fazer um punk, então vou te dizer Brota aqui na minha casa, então bora, vim A minha segurança, desculpe, mas a galera do punk está chegando Me chamou pra fazer um punk, mas a galera do punk está chegando Um, 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 um Tchau, tchau, tchau